Ele postou falando sobre a questão lá do Alok, que aquilo ali tinha toda uma questão ocultista. Eles estavam com o cinema comprado pra ver o Besouro Azul. É mesmo, até hoje não vimos. Aí chamei o Cotto, ele foi comigo, tá? Ele, a Jennifer e a minha esposa, a Belly. Cara, não é brincadeira não. Tudo, tudo nessa festa tinha menção aos Illuminati. Pois é. E aí eu te pergunto. Os caras até, sabe aquilo que falam que tem a marca da besta? A pulseira que vai pagar, a pulseira que dava acesso e tal, ela iluminava. Até a pulseira que dava acesso ela iluminava e tinha um triângulozinho que era o símbolo do Alok. O símbolo do Alok é um triângulo. Lá dentro, o símbolo do Globoplay era uma pirâmide. O palco. O palco era uma pirâmide com ele lá em cima sendo o olho que tudo vê 360. E aí ele respondeu o perfil que falou sobre teoria de conspiração, que é o Tiago Lima, né? O canal que tinha um canal despertar. Vários canais dele já foram derrubados, agora já tá chegando nos 500 mil de novo. E o Tiago fala muito sobre essa questão de teoria da conspiração. E... Vou fazer xixi. Vai lá, vai lá. Ué. Não vai, porque eu não falo, né? Porra. Não, porque os unanimidades me chamaram. Porra, cara. O cara me deixou sozinho aqui, tem alguma... Pera aí, cara. Vou fazer xixi. Tô apertado pra caramba. Vai lá, vai lá. Vai lá. O cara bebe a Coca-Cola toda sozinho, porra. Complicado. Mas, galera, aí o que que acontece? O Tiago, lá do canal despertar, ele postou falando sobre a questão lá do Alok. Que aquilo ali tinha toda uma questão ocultista e tudo mais, né? Dos Illuminati, da nova ordem mundial. E o Alok desmentiu ele, veio mostrar uma série de coisas que faz, né? De boas ações e tudo mais. E ele voltou novamente com uma tréplica falando sobre a situação do que aconteceu. Que era realmente ali uma... Falando que era uma... Opa. Olha aí, ó. Teoria da conspiração. Cara, mas eu vou falar uma coisa. Acreditem ou não. Tá? Acreditem ou não. Eu acredito que o Alok, de repente, não saiba. E quem tá por trás, sabe de muita coisa. Mas que porra. A parada é estranha, estranha pra caramba, né? É estranho. Você me mandou um vídeo aqui, cara. Deixa eu mandar. Eu esqueci de mandar pro Gabriel. Deixa eu mandar pro Gabriel aqui. Não, era um vídeo mostrando que tudo tinha relação com pirâmide. Com... E o cara... Os shows que... Ficava subindo fogo. Você, na hora do show, subindo fogo toda hora. Relacionado a fogo. Eu, sinceramente, esses assuntos assim, eles me deixam um pouco... Cabreiro. Eu sempre... Achei que tinha alguma coisa... Você sempre acreditou. Isso é verdade. Não, eu sempre achei que tinha alguma coisa por trás disso tudo, cara. Sempre soube que tinha alguma coisa acontecendo. Né? Uhum. Você sempre falou. O Mengo Zueiro falou que você tá com diarreia. Não tô, cara. Só fui, pô, fazer xixi também. Já chegou aí na área 51, pá. O primeiro link na descrição é o curso do Peter Jordan, YouTube sem aparecer pra você que quer ganhar dinheiro com o YouTube aparecendo ou não. Então, pra quem não sabe, o Peter tem um canal com 13 milhões de inscritos. Na verdade, tem vários canais. Esse canal principal dele tem 13 milhões de inscritos e ele dá todas as dicas de como você pode crescer. Depois que a gente fez o nosso curso, o nosso canal subiu de 40 mil pra 170 mil e não para de subir até hoje. Então, eu recomendo. Primeiro link na descrição. Pessoal,